Nesse vídeo eu vou te apresentar cada detalhe do Opus Verti. Começando por essa fachada linda e imponente, que traz ainda mais beleza ao setor marista. Um porte-cochê todo em pedra natural, duas entradas de estacionamento e uma guarita blindada para trazer segurança para você e para sua família. Com acessos diferentes para funcionários e moradores, ambas com pulmão de segurança. O hall de entrada é belíssimo e muito sofisticado, todo decorado pelo arquiteto Léo Romano, com paredes de espelhos iluminados, teto orgânico em marcenaria e um piso em mármore travertina. Os móveis também são assinados, da coleção Chuva e da coleção Para Ser Feliz, do arquiteto Léo Romano. E as obras de arte são dos renomados pintores goianos Marcelo Solá e Pitágoras. O Verti possui apartamentos simplex e duplex, sendo que nesse vídeo eu vou te mostrar um apartamento duplex, totalmente decorado, com a metragem de 337 metros quadrados. Quando você entra no apartamento, você já se depara com toda essa imponência. O pé direito duplo traz uma sensação muito interessante. É como se você estivesse morando em uma casa suspensa. O pé direito duplo traz uma sensação muito boa. Provavelmente você ficou impressionado também com esse living né, são 94 metros quadrados. Todos os apartamentos são entregues com fechamento total do living panorâmico, com vidro em painéis deslizantes. Foram entregues mais de 3 mil mudas de plantas no empreendimento, e a Opus já entregou em todas as unidades com varanda os vasos com sistema de irrigação por gotejamento. E o que eu posso falar dessa vista definitiva? São todos apartamentos voltados pro nascente, de frente pra um bosque. Vale a pena lembrar que todas as unidades já são entregues com toda a infraestrutura pra climatização, aquecimento de água e aspiração de pó central. E pra você que ama um bom churrasco, todas as unidades são entregues já com churrasqueira. E pro bom funcionamento de um lar, todo mundo sabe que a iluminação e a ventilação natural da cozinha e da área de serviço fazem toda a diferença. Música 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 Vamos lá no pavimento superior agora conhecer um pouquinho da área íntima do seu novo lar. Música Vale lembrar também que o seu elevador privativo dá acesso aos dois pavimentos da unidade. Música Na planta original esse apartamento conta com quatro suítes, mas nesse decorado especificamente, uma das suítes foi transformada nessa sala íntima. Música Música As esquadrias com venezianas integradas nas suítes, com melhor isolamento térmico e acústico, proporcionam ainda mais privacidade e conforto. Música 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 Aqui no projeto da suíte master, o banho ficou integrado com o closet, criando assim essa belíssima sala de banho, criando assim essa belíssima sala de banho. Música Música Esse apartamento realmente está lindo, você precisa vir conhecer pessoalmente. Sobre a área comum, o que eu posso dizer? Uma das mais completas que eu já conheci, mas vale a pena destacar o salão de festas, com a capacidade para até 90 pessoas sentadas, uma academia dividida em três ambientes, musculação, ergometria e pilates, e piscina adulta e infantil aquecidas. Música Tudo isso faz do Verti um dos melhores lugares para se viver humanista. Venha conhecer! Música Música